Música O forró pé de serra não falta Também não faltam alegria e muita disposição Música É assim nos forrós da terceira idade em Goiás Esse aqui em Aparecida de Goiânia funciona há mais de 30 anos Todas as sextas-feiras mais de 130 pessoas lotam esse salão Música Quem organiza tudo é o Valdeir Graças a Deus a gente tem um trabalho com eles há muito tempo Então assim, eles seguem a gente, onde a gente vai eles vão Hoje é complicado, manter isso é complicado Nós estamos tentando cada dia fazer o melhor para eles Olha, eu estou aqui agora com a Elenir e com as amigas delas Amiga de forró A Elenir é conhecida como a moira do forró Aonde é que veio esse apelido, hein Elenir? Ai, as amigas, os amigos Tem mais ou menos quanto tempo que a senhora frequenta os forrós? Três anos, três anos Assim que eu fiquei viúva, meu divertimento, saí da depressão, nunca mais eu parei É muito bom, conheço todo mundo, tenho amizade, só que é só para dançar E nem as amigas da Elenir conseguem acompanhar Tem dias que ela chega a ir em três forrós É sentar na mesa Não consegue acompanhar? Não, não dá conta não Achei ninguém para me acompanhar ainda, até hoje Não consiga dançar o quanto você dança? Ninguém, ninguém Ela é impossível, dança demais Ela dança muito Agora vamos ver se a loira do forró é bom para dançar, é bom ou não é? Vai, eu vou aprender com você Ah, eu vou aprender com você, você me ensina, né? Me ensino, porque eu sei E aí, estou aprovado ou não? Estou aprovado ou não? Estou aprovadíssimo, ei Posso subir toda vez agora? Ah, tem tempo de dançar Entre uma dança e outra, uma pausa para descansar Nas mesas, eu encontrei a Maria de Fátima, que participa do forró há mais de 15 anos Eu acho muito bom o forró, porque a gente distrai, né? Porque é uma coisa boa que eles fizeram para os idosos, né? Eu dormi, eu dormi Mas eu estou sozinha O amor também está presente no forró A Sônia e o Geraldo estão juntos há mais de dois meses A gente se conheceu pela dança, pela química da dança Que nos aproximou um pouco mais Aí a gente foi conversando, estava se entendendo E aí, está aqui o vídeo Aí rolou Rolou, deu certo Rolou, deu certo E graças a Deus, está aqui Toda sexta-feira a gente está por aqui, né? Queimando as calorias, milhões de calorias, né? E bebendo, tomando uma cervejinha, curtindo a dança Olha, se você pensa que só gente solteira que vem para o forró Você está muito enganado O Sr. Abelardo é casado E muito bem casado, né, Sr. Abelardo? Sou muito bem casado Não trai minha mulher Jamais vou trair minha esposa Eu venho aqui para me divertir Sem querer, vim hoje Quando eu dei pé, estava aqui, meu filho A mulher dele fica em casa Quando ele chega, a discussão está pronta Mas é melhor vir para o forró para esticar as pernas, né, Sr. Abelardo? É difícil Muito difícil porque eu tenho minha esposa E ela não gosta que eu venha um sol Mas, mas como o nordestino é desse jeito Teimoso Teimoso Eu vim E eu quero que ela veja Ela vai ver Porque nós só assiste a Record Agora manda um abraço para ela que está te assistindo agora Sueli, eu estou aqui Mas não é te traindo, meu amor Eu estou aqui porque eu estava travado Aí vim dançar Quanto tempo tem que você vem aqui nesse forró? Até uns 20 anos ou mais Eu danço em todo lugar Não perde um fim de semana? Eu danço E é muito Agora me conta um negócio O que você mais gosta? Por que você vem com o forró? Ah, porque aqui é saúde, né? A gente adverte Olha lá, nem precisou ficar sozinha Logo, logo já arrumou um parceiro E foi dançar Depois de abandonar o parceiro Quem caiu na dança com ela Fui eu Em Goiânia tem tanto forró Que eu nem consegui acompanhar todos O meu amigo Fred Silveira Está em outro lugar Fred, na dança aqui eu fui aprovado E você? Bom, eu acho que agora você deu pra Pelo menos eu consegui responder A sua pergunta Eu não sou muito bom pra forró, não Mas a gente veio à Aparecida de Goiânia Pra conhecer esse local aqui Que funciona há cerca de 11 anos E hoje é uma segunda-feira Olha como é que está a animação desse povo E toda segunda-feira Essa chácara que fica no Parque das Nações Em Aparecida de Goiânia É o ponto de encontro de quem ama dançar Gustavo Miller é cantor E é o organizador da festa Ele conta que o público que vem no forró Na segunda-feira É praticamente o mesmo que roda a cidade Os outros forrós que acontecem de segunda a segunda Estou aqui há dois anos Cada dia que passa Deus está abençoando Parece pessoas novas O público aqui é formado por pessoas da melhor idade Como é o caso da Ednalha Que aos 65 anos Veio do outro lado da cidade Pra curtir a festa Do mesmo Jardim Curitiba Só pra dançar? Só pra dançar E animação e energia É o que não falta para a Ednalha Quem vê a Ednalha toda animada assim Nem imagina que ela trabalhou a noite toda E veio direto do serviço pro forró Eu trabalho no hospital É? Aí você trabalhou a noite toda E ainda veio dançar o dia todo Vim dançar Tô sem dormir Porque aqui é meu fraco É aqui que eu desperto tudo E eles não param um minuto sequer Os aposentados que amam dançar Dizem que o forró Não é somente uma dança Aqui eles fazem amizade E até encontram com quem conversar Muitos guardam histórias de solidão Depois que o companheiro Ou a companheira Não estão mais por perto Mas é no forró Que eles gastam energia E ganham mais saúde Não é novidade pra ninguém Que quem dança Se movimenta Vive a vida Tem mais saúde e disposição Como um bom nordestino que é O seu Francisco é daqueles pé de valsa Ele diz que ama tanto dançar Que ele hoje faz só duas coisas na vida Eu fiz umas consultas Uns exames E o médico falou O senhor vai fazer umas caminhadas Eu digo, vou não Eu não me conformo com caminhada E ele diz, o que o senhor faz? Eu digo, ou eu trabalho Ou eu viajo Ou eu dançar De segunda a segunda E aqui, até quem não encontra uma parceira Não deixa a peteca cair Gustavo conta que ama o que faz E sabe que isso ajuda muitas pessoas Que poderiam estar em casa paradas Mas escolhem todos os dias Viver a vida sem se preocupar com o amanhã Às vezes eles ficam em casa sozinhos, né? Solitários Aí nós fazemos por razão na segunda-feira Pra galera estar aqui animada com nós Toda segunda Tchau 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 Tchau